Maravilha! A gente já viu que um programa em C é formado basicamente por instruções e dados. Mas agora está na hora da gente falar um pouco mais a fundo sobre isso. E a gente vai começar pelas instruções. Para começar, as instruções precisam ser terminadas com ponto e vírgula. Isso é obrigatório. Então aqui a nossa chamada a função printf, por exemplo, é uma das nossas instruções. Ela é terminada com ponto e vírgula. O return aqui embaixo também tem o seu ponto e vírgula. Não é o caso das funções em si, das definições das funções. Então aqui, por exemplo, nós temos uma função, a função principal, a função main, e ela não termina com ponto e vírgula. Mas tudo que está dentro das funções precisa terminar com ponto e vírgula. Também aconteceria aqui, na definição de alguns componentes, de alguns elementos da linguagem C, da linguagem C, que forem inscritos fora de funções. Nós vamos demonstrar como isso funciona daqui a pouco, mas as instruções em linguagem C, que forem inscritas fora de funções, também precisam ser terminadas com ponto e vírgula. Outra informação importante sobre as instruções é que elas são executadas na ordem que aparecem no nosso código. Então, deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar, em vez daquela frase, vou colocar a barrinha, essa barra normal de fração, e vou duplicar essa linha algumas vezes. Eu acho que é o suficiente. E vou dar uma arrumadinha aqui nas coisas. Ó. Ah, eu preciso dar uma afastada maior. Legal. Bom, salvei, e agora eu vou compilar e executar esse programa. Então, vamos lá. Olha aqui o que aconteceu. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha só. A sequência dos prints aconteceu na ordem que eu defini no meu código. Né? Então, eu tenho essa rampa aqui certinha como resultado. Agora eu vou mudar a ordem dessas instruções. Vou botar essa aqui para baixo, vou colocar essa aqui para cima, vou salvar e vou compilar novamente e executar. E olha só o que acontece. Dessa vez, não é mais uma rampa, porque eu alterei a ordem da execução das minhas instruções. Tá certo? Então, a ordem importa. A sequência em que as instruções aparecem importa. Já sobre dados, nós temos muito mais assunto. No primeiro módulo, eu disse que, por exemplo, isso daqui, essa nossa mensagem, era um tipo de dado. E eu disse, inclusive, que isso aqui era uma string, e que uma string era uma sequência de caracteres. E também comentei que as strings literais, elas têm que ser representadas entre aspas duplas. Mas o que é uma string literal? Uma string literal é, basicamente, um valor constante, um valor que não se altera, um valor que é composto por caracteres, mas ainda assim um valor, e esse valor não se altera. Por isso, é um valor constante. Outro tipo de valor constante seria aquele que a gente definisse aqui, inclusive com a instrução define, fazendo a definição daquilo que a gente chama de constante simbólica. Repara que aqui eu não utilizei o operador de atribuição, o igual, e também não utilizei o ponto e vírgula. Isso aqui faz parte das diretivas de pré-processamento, do pré-processador. Então, a definição de um valor constante simbólico também vai resultar em um valor que não se altera, e, portanto, uma constante. Só para reforçar, é uma constante simbólica. Aqui no printf, nós podemos exibir o valor dessa constante simbólica, utilizando um dos recursos do printf, que é a definição de especificadores de formato. Então, um especificador de formato, por exemplo, percentual d de dado, significa que eu estou guardando o local aqui nessa string para que o printf substitua essa combinação percentual d por um valor que eu vou passar como um segundo argumento desta função. Eu separo os argumentos com uma vírgula, e aqui eu vou escrever número. Então, o que o printf vai fazer é ler o valor desta constante simbólica número e vai substituir na ocorrência do percentual d de dado. Vamos dar uma olhadinha no resultado disso. Então, f9, f5, e olha lá, aumentando aqui a fonte, olha lá, 20, está certo? O valor que eu defini para a minha constante simbólica. Eu também posso definir com a linguagem C um valor que também não se altera, uma variável apenas para leitura, uma variável read-only. Mas por que variável? O que é isso? A gente vai falar sobre variáveis daqui a pouquinho. Mas, enfim, eu posso, olha só, utilizar essa palavra-chave const, de constante, definir um tipo de valor que a minha variável irá conter, dar um nome para a minha variável, eu vou chamar essa variável de valor, em maiúsculas também, e vou utilizar um operador de atribuição igual e informar qual é o valor inicial que esta variável constante, essa variável apenas para leitura, essa variável imutável terá. Lembrando que aqui eu preciso do ponto e vírgula. Agora eu vou modificar mais uma vez, na verdade eu vou criar mais uma linha, deixa eu duplicar aqui, constante, vou botar aqui read-only, só para diferenciar da de cima, vou deixar bonitinho, né? Também vou colocar aqui o percentual d, e agora eu vou informar o segundo argumento, que será valor, né? Então, o percentual d, dessa segunda chamada ao printf, vai guardar o espaço para o valor em valor. na variável valor. Salvando e executando, olha lá, nós temos a constante simbólica, que continua com seu valor 20, e a constante read-only, que é uma variável apenas para leitura, com o valor 15, como nós definimos. Muito bem. O mais importante sobre constantes, é, como o nome diz, o fato delas terem os seus valores inalteráveis, nós não podemos alterar o valor de constantes. Então, se eu chegar e tentar modificar aqui, valor para 35, por exemplo, isso deve gerar um erro de compilação. Então, vamos salvar, compilar, e olha aqui, deixa eu subir isso um pouquinho, olha só, variável, se eu for um showman, erro, atribuição, da variável, apenas para leitura, valor, valor, né, inclusive, indicando para a gente, a linha em que o erro aconteceu. Isso é muito importante, né? A gente tem aqui, todas as informações, para encontrar, os erros, do nosso programa. Muito bem, eu vou limpar essa saída, vou voltar aqui, a reduzir um pouco, para a gente ter espaço. Então, a gente já sabe, que variáveis, read-only, não podem ser alteradas. É óbvio, são variáveis inalteradas. Então, também são considerados, tipos de valores, tipos de dados, constantes, dados que não se alteram. Mas o que é uma variável? Bom, uma variável é o identificador, para um valor, que será armazenado, na memória. E esse é o tipo de informação, mais fundamental, para você entender a linguagem C. Porque, diferente de outras linguagens, a linguagem C, exige que a gente, mantenha um controle, mantenha um acompanhamento, de tudo que a gente escreve, na memória. Dados, escritos na memória, possuem tamanho, possuem endereço, e eles são diferenciados, de várias formas. Nesse exemplo, que eu dei aqui, da criação, de uma constante, de uma variável, não modificável, não alterável, eu utilizei outra palavra-chave aqui, que é int. Aliás, a mesma que eu utilizei, para definir a função main, int. E isso, significa várias coisas. Para começar, significa, que este identificador, valor, que é o nome, da minha variável, nesse primeiro caso, vai representar, um dado, numérico, 15, que tem, um determinado, tamanho, em bytes, ou seja, um valor, inteiro, como eu já havia dito, é um valor, numérico, que, na memória, irá ocupar, um determinado, espaço, em bytes. No caso, geralmente, 4 bytes. E isso, vai gerar, um limite, dos números, que poderão ser expressos, dentro, dessa quantidade, de bytes. Então, dessa vez, vamos criar, outra variável, inteira, aqui ó, int, cujo nome, será a, e o valor, será, dessa vez, 35. eu já estou, declarando, a minha variável, e declarar, a variável, é basicamente, utilizar, uma palavra-chave, como essa, por exemplo, int, e, apresentar, o identificador, o nome da variável, o que já faz, com que, o nosso programa, tenha à disposição, um determinado, espaço, na memória, para receber, esses valores. Só que, além de, declarar, a minha variável, estou aproveitando, para, na mesma instrução, fazer, a inicialização, dessa variável, com, um determinado, então, no caso, 35. Vamos criar, mais um, printf, aqui, vamos duplicar, essa linha, e agora, eu tenho, uma variável, então, variável, aqui, de novo, o, percentual d, para guardar, o espaço, para o valor, do, 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 do argumento, seguinte, que será agora, a, apenas o nome, da minha variável, a, salvando, compilando, executando, vamos aumentar, um pouco, a fonte, e está lá, o valor, da constante simbólica, que nós criamos ali, 20, constante, region only, que ainda está por aqui, que se chama valor, 15, e, o valor, da variável, 35, e, qual a diferença, de uma variável, para uma constante, é claro, é, o nome, já diz tudo, aqui, dessa vez, eu posso, fazer uma nova, atribuição, de valor, a variável, a, desde que esse valor, seja do mesmo, tipo, que está definido, inicialmente, na declaração, da variável, ou seja, o tipo, é, um valor, inteiro, então, eu posso colocar aqui, 634, por exemplo, ponto e vírgula, não posso esquecer, e, salvar, compilar, e executar, novamente, a nossa, o nosso programa, então, aqui, ó, agora mudou, para o valor, que eu defini, na segunda instrução, e, apenas, para aproveitar, o que já dissemos, sobre a sequência, é claro, que, isso aqui, faz toda a diferença, também, então, ó, se eu fizer isso aqui, antes de declarar, a minha variável, a, compilando, certamente, eu terei um erro, então, vamos salvar, vamos compilar, e, olha só, já tive aqui, a mensagem de erro, né, variável a, não declarada, e é o primeiro uso, nessa função, bom, isso também, nos dá a dica, de que, toda a variável, na linguagem C, precisa ser declarada, ela não precisa ser, inicializada, deixa eu passar isso, para baixo, novamente, e eu vou tirar, a inicialização, da variável a, eu vou atribuir, um valor, posteriormente, vamos tirar, esse, 3 daqui, vamos dizer, que é apenas 64, vou salvar, compilar, já não tive erros, e agora, aqui está, o valor, da variável 64, e, isso mostra, para a gente, que a diferença, entre constantes, e variáveis, obviamente, é, que os valores, das variáveis, podem variar, eu vou fazer, o seguinte, eu tinha pensado, numa coisa, mudei de ideia, vou fazer, aqui embaixo, vou dizer agora, que a, igual a, 365, e, vou mandar, vou duplicar, essa linha aqui, né, vou mandar, ela para baixo, olha lá, e agora, eu quero ver, qual é o valor, da variável a, salvei, compilei, com sucesso, e F5, agora, ó, veja aqui, variável 64, valor inicial, correto, e, no segundo, printf, eu, antes dele, fiz a alteração, do valor, para 365, e, mandei imprimir, então, o valor, na variável, varia, e,